Olá, sou Décio Júnior, professor de música do Estudo Federal Baiano, Campos do Senhor do Bonfim. Vim falar para vocês sobre a experiência realizada com o ensino de violão na perspectiva coletiva aplicada à comunidade do território do Senhor do Bonfim, Bahia, por meio de um curso de formação inicial continuada que faz parte do projeto de extensão do Estudo Federal Baiano do Campos do Bonfim. Vou mostrar para vocês aqui a apresentação e falar de todo o processo de ensino e aprendizagem com essa turma. Temos o título do trabalho, Formação Inicial Continuada em Música, uma experiência realizada no Estudo Federal Baiano, Campos do Senhor do Bonfim, como objetivo geral, a ideia é relatar todo o processo de ensino de música com o violão aplicado a essa turma, composta por moradores da região, dividir os objetivos específicos em três, apresentar as referências pertinentes ao ensino coletivo de instrumentos musicais, descrever as características do curso de formação Inicial Continuada em Música e relatar o processo de ensino e aprendizagem dos envolvimentos. Para nortear o estudo, a experiência realizada no ano de 2019, foi o ano letivo de 2019, elaborei a seguinte questão, como promover o ensino de música com o violão aplicado à comunidade do território do Senhor do Bonfim, envolvendo a prática instrumental coletiva de violão, além de outras atividades musicais básicas. Para justificar isso, eu trouxe a justificativa pessoal, que se refere ao período de 2011 a 2017, em que tive a experiência do ensino de música com estudantes do ensino médio, em uma escola particular de Salvador, em que foi trabalhar o ensino do violão, o ensino contrabaixo elétrico, o ensino da percussão e do canto coral. Todos os cursos, em uma perspectiva coletiva, a experiência institucional se refere ao início do trabalho com música, do ensino de música no Instituto Federal Baiano, que começou em 2018, a partir da aprovação e da posterior convocação dos professores de música após o curso público, nos seus 13 campos, apesar de, com a recente mudança da BNCC, o componente recurricular música não faz parte da matriz do ensino médio e nem dos outros cursos oferecidos pelo campus, nos restando a opção de trabalhar o ensino de música nos cursos de formação de ensino continuada ligado à extensão, a gente trabalhando com a comunidade. E a justificativa social, que esse estudo se faz necessário para oportunizar à comunidade do território o acesso ao conhecimento musical e a sua respectiva prática. Para fundamentar o trabalho, procurei me basear em Lacatze e Marconi para elaborar e construir o questionário e a observação sistemática e me baseei para delimitar o método, estudo de caso. No tocante à legislação de apoio às atividades pedagógicas musicais, me baseei na Lei de Atrizes e Bases da Educação, LDB, e os parâmetros curriculares nacionais. Para falar do ensino coletivo de instrumentos musicais, busquei referências como João Barbosa, Cristina Torinho, Flávia Maria Crovinel, entre outros. Em relação a abordagens de educação musical, foram construídas atividades baseadas no modelo CLASP de Kate Swanwick, além dos métodos de violão, de ensino de violão mesmo, especificamente, de Josmar Assis, Cristina Torinho, Henrique Pinto, Silvana Mariani e Cristina Torinho e Robson Barreto. Os cursos de formação continuada em música fazem parte dos cursos de formação, dos cursos que ficam oferecidos pelo Instituto. Existem outros cursos com outras temáticas, além dos cursos de música, Libras, futsal, voleválvula, natação, entre outros cursos. O campus Senhor do Bonfim, especificamente, oferece, dentro da sua matriz curricular, para estudantes do campus, o ensino médio integrado, com técnico em agropecuária, os cursos técnicos subseqüentes, são quatro, zootecnia, alimentos, agrimensura, informática, dois cursos superiores, licenciatura em ciências agrárias e licenciatura em ciências da computação, e uma pós-graduação em ensino de química e física. Além desses cursos oferecidos aos estudantes do campus, tem os projetos de extensão, que aí os cursos FIC, uso de formação em ciência continuada, estão ligados, e aí que a música entra. Como eu falei anteriormente, não estamos ainda inseridos na rotina do campus, dentro da matriz curricular, devido às mudanças da BNCC, infelizmente, e a alternativa que encontramos para começar o trabalho com música, efetivamente, pelo Instituto, foi aos cursos de formação em ciência continuada, que tem a intenção de inserir ou reinserir trabalhadoras e trabalhadoras da comunidade do território no mercado de trabalho. A metodologia desenvolvida para essa experiência contou com a participação de estudantes de ensino médio da rede pública e privada da região, estudantes da licenciatura em música EAD da Universidade do Estado da Bahia, da UNEB, Campo 7, situado em Senhor do Bonfim, é uma pesquisa qualitativa quanto à sua abordagem e é um estudo de caso quanto ao seu procedimento, segundo IN, o trabalho foi organizado nas seguintes etapas, levantamento das referências acerca dos conteúdos relevantes ao ensino de música, perspectiva coletiva, estudo dos métodos do ensino de violão, coleta de dados da instituição e do grupo de amostragem por meio de observações sistemáticas e questionário, aplicação do plano de curso envolvendo as atividades do modelo CLASP de Kate Swanwick. Com o Swanwick, procuramos desenvolver atividades variadas, em técnica e execução, aplicamos exercícios propostos pelos livros Técnica Progressiva para Iniciantes, de Osmar Assis de Cristiano Torinho, Oficina de Violão do Programa de Extensão da UFBA de Cristiano Torinho e Robson Barreto, Iniciação ao Violão de Henrique Pinto, O Equilibrista de Seis Cordas de Silvana e Mariani, foram abordados nas atividades de técnica e execução. Na atividade de literatura e apreciação, articulamos conhecimentos teóricos em noções básicas, de leitura e escrita musical, tradicional, mas também com cifras e tablaturas. Ouvimos bastante o repertório de música popular brasileira articulando os conhecimentos teóricos aos elementos que puderam ser identificados na audição. Para isso, trabalhamos o livro de teoria musical de Borromio Mésio e o dicionário de acordes de Almir Shediak. Como resultado, durante a implementação do plano de curso e articulado a Lei de Dietrizes e Bases da Educação Brasileira, os parâmetros curriculares nacionais e a fundamentação em Suano e que conseguimos desenvolver atividades que puderam contribuir para o desenvolvimento dos estudantes no decorrer do processo. As atividades foram sendo construídas, foram sendo elaboradas coletivamente, à medida que as necessidades dos educandos foram se tornando latentes. A partir das conversas e diálogos e reflexões com a turma, construímos um repertório coletivamente, baseado no conhecimento de cada um, alunos que já tinham um certo domínio do instrumento, que já faziam conduções de acordes com progressões harmônicas, acompanhavam as canções. Outros alunos que estavam em uma fase mais inicial do estudo do violão acompanhavam com melodias mais simples, três, quatro notas. e nesse ambiente foi possível os estudantes trocarem conhecimentos em si, trocarem experiências e pude ali mediar a situação, tentando mostrar caminhos que facilitassem o aprendizado dos estudantes. Bom, diante dessa realidade na qual estamos inseridos, nessa pandemia que nos assolou, essa experiência foi aplicada em 2019, antes desse momento. Para esse ano, surgiu essa situação em que estamos vivendo. As escolas públicas e particulares estão se adaptando a esse momento, procurando desenvolver atividades virtuais, atividades não presenciais. Vêm surgindo vários termos para denominar essas novas modalidades de ensino. Muitas instituições não aderiram à modalidade EAD, especificamente, como o IFE baiano, por exemplo. não aderiu. Estamos trabalhando com atividades não presenciais. Possibilitando aos estudantes atividades síncronas, atividades assíncronas. Sabemos que nem todos os estudantes têm acesso à internet, a um computador em casa, a todo um ambiente propício para o estudo, ainda mais aqui no sertão baiano, em Bonfim e regiões circunvizinhas, que é uma região bastante carente de recursos. Mas é o que a gente tem feito no momento para tentar manter dentro do possível a qualidade do ensino e manter os estudantes também motivados a continuarem estudar também. E requer também um incentivo para eles quererem toda uma condição para continuar a estudar. E a gente vem procurando incentivar os estudantes sempre com o que é possível ser feito nessa situação. Eu acredito que os professores devem buscar uma formação continuada sempre que possível, né? Pois essa realidade exige que a gente investigue essas novas possibilidades justamente para atender essa demanda dos estudantes que querem continuar a estudar, mesmo não tendo condições. a maioria quer continuar a estudar, ainda mais estudar música. E já existem bastantes ferramentas disponíveis para nos auxiliar com o ensino de música à distância, com o ensino de música virtual. As organizações, como a ABEN, Fladen, Institutos de Arte na Escola, têm oferecido momentos de debates, momentos de discussões, reflexões à distância. Encontros virtuais para refletirmos, discutirmos sobre essas novas possibilidades. E muitas instituições estão oferecendo também cursos de formação. Acredito que seja por aí. A gente tem que continuar estudando, se dedicando um pouco mais para até nos adaptar a essa nova realidade. As perspectivas para o ano que vem. Eu pretendo replicar, fazer essa oficina mais uma vez, porém, adquirindo um formato híbrido. Pretendo fazer essa turma novamente com o ensino de violão à distância, com aulas não presenciais, com web conferências. Uma aula presencial, atividades síncronas, atividades assíncronas. Vou procurar investigar essas novas possibilidades de ensino, as novas ferramentas de web conferência que contribuem para o ensino. E adaptar esse curso de formação de ensino continuada em música a uma nova realidade virtual. Eu agradeço a participação nesse encontro regional. Espero ter contribuído para agregar conhecimento às novas experiências com o ensino de música. Mesmo que essa experiência ainda tenha sido na montagem presencial. mas já adianto que ela já vai adquirir um formato virtual na Unetivis 2021. Mostro aqui para vocês a foto do pessoal que participou da oficina de violão. As referências utilizadas na pesquisa, no estudo de caso. Agradeço a todos e todas. E até mais aí. Tchau, tchau.